Oi! Vai, 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 vai Posso o aqui da Coruja Coruja Eu posso o er Coruja Coruja Me pega de quarto Vendo de tinto Tente alongado Bigodinho fininho Coruja Posso o aqui da Coruja Posso o er Coruja É o estrito, foda A tropa que mantém É o estrito, foda A tropa que mantém É hoje que tu fode cá, tropa tu mantém É hoje que tu fode cá, tropa tu mantém Os menino te mate, te pegue tu tão cispi Os menino te mate, te pegue tu tão cispi A bunda tu sobe, a bunda tu desce A bunda tu sobe, a bunda tu desce Joga, joga, cedas por cima da vara Vem pra colinha do surto Coruja, cedas por cima da vara Vem pra colinha do surto Vota, 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 v Me pega de quadro e vem no jeitinho De frente a um gado, bigodinho fininho Assim eu me vou de boza rosa Tu me vai de boza rosa É hoje que tu fode cá, tropa tu mantém Os meninos de matri, te pego e tu tão se espirra A bunda tu sobe, a bunda tu desce A bunda tu sobe, usa um ep da coruja Joga, 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 cedo por cima da vara Vem pra colinha, surta Joga, 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 cedo por cima da vara Vem pra colinha, surta Nota, nota, tês pra você Nota, tês pra você que se torna, ficado, desqueado, servendo Joga, 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 jog O que é isso?